Olá amigos do Direção Assistida, Carponte News Eu sou o Marcelo e hoje a gente vai fazer aqui a tomada externa do Jeep Renegade versão Trailhawk 4x4 diesel Essa é a versão top do Jeep Renegade Ele traz o motor 2.0, 16 válvulas turbo diesel potência de 170 cavalos, torque de 35 kgfm é uma patada, é o torque que a gente vê em Golf GTI por exemplo e é para o peso de 1600 kg, 1650 kg por aí do Renegade ele é bem suficiente, o carro tem bastante força, ótimo desempenho e o principal dele, como é a versão Trailhawk, ele é feito para encarar caminhos complicados como a gente pode ver por esse Trailhated aqui só os carros da Jeep que tem maior capacidade de off-road ganham esse tipo de insignia aqui a dianteira dele, ele se difere do Renegade tradicional por alguns detalhes como esse engate de reboque aqui que a Jeep diz ser tão forte que pode dissar o carro as rodas também são diferenciadas os pneus são Pirelli Scorpion ATR tem maior capacidade de off-road e a suspensão ela é mais resistente e 22,5 cm de estrutura do solo o Renegade tradicional tem 20 vamos dar uma passada aqui para o interior do carro, para os detalhes aqui na traseira você também tem uma alça de reboque daquelas bem fortes dá uma olhada aqui no porta-malas o porta-malas dele é pequeno é o preço que se paga para você ter uma suspensão independente e a tração integral e aqui também você tem um compartimento aqui embaixo do step o step é igualzinho as outras rodas e essa bolsa que eu tirei aqui estou colocando de volta isso é para guardar o teto o teto dele que é além de ser elétrico também é removível lembrando dos Jeeps de antigamente algo realmente bem interessante o interior também tem algumas mudanças em relação ao Renegade tradicional depois eu trago elas para vocês vamos dar uma olhada ali no motor motor diesel multijet 16 válvulas como eu disse antes o torque desse motor é animal torque muito bom realmente o carro tem muita força é ótimo tanto na estrada quanto fora dela na cidade principalmente é um motor bem econômico também vamos lá para dentro parte traseira banco dianteiro regulado para mim o Renegade peca um pouco o espaço interno principalmente em relação ao HR-V Duster T6 por exemplo ele peca um pouco porque tem o espaço para perna aqui é pequeno mas tem um bom espaço para cabeça ele tem um teto solar aqui duplo e ele é removível ele não é de vidro você bota uma chavinha aqui e consegue remover ele como no Egipto antigamente ali ele não está removido ele está aberto essa versão tem um teto solar elétrico então além de ser removível você também pode abrir ele com o comando elétrico aqui atrás a gente tem vidro elétrico normal, trava acabamento é bem bonito bancos em couro banco durinho mas bom gostoso apoio de cabeça para todo mundo cinto de 3 pontos também aqui a gente não tem saída de ar mas tem uma tomada uma tomada ali embaixo isso é bem legal uma tomada de 127 volts quem quiser ligar um laptop aqui alguma coisa vai ter a alimentação do carro e aqui detalhes de acabamento normal airbag de cortina nessa versão bem satisfatório vamos lá para a dianteira a parte de janteira do Renegade é a sua melhor parte para viajar bancos apoiam muito bem o corpo além de confortáveis tem um bom apoio lateral nessa versão Trailhawk tem a insígnia da versão vidalera comum farol automático aqui na lateral você tem os comandos do vidro elétrico trava retrovisor rebatível eletricamente você tem aqui também bancos com romanos elétricos nessa versão opcional o Trailhawk normal não traz o banco elétrico mas esse opcional aqui traz e além do banco elétrico você tem também outros detalhes como a central multimídia maior partida por botão a chefe está aqui na minha bolsa e ele dá a partida esse cluster aqui é bem interessante é um cluster que pode ligar ele é um cluster que traz uma série de informações e tem uma tela bem grande ali no meio essa tela passa informações do computador de bordo também um econômetro aqui você também consegue ver informações do rádio além disso ali no meio e o computador de bordo dele é extremamente completo você comanda tudo por esse botão aqui lateral você muda a informação que ele mostra então é um computador de bordo extremamente completo o carro tem bastante recursos tecnológicos aqui você tem comando de voz do bluetooth desse lado controle do piloto automático você tem borboletinha com a troca de março e aqui atrás meio escondido comando de volume do rádio bem legal faróis automáticos e central multimídia é bem parecida com aquela que a gente viu no estilo perdão no bravo que eu testei recentemente depois eu vou dar uma passada nela ar-condicionado digital com duas temperaturas aqui você tem freio de mão elétrico ele não deixa porque eu estou sem o pedal de freio pronto freio de mão elétrico botão para desligar controle de tração porta copos apoio de braço que desliza e te dá um bom apoio e também espaço ali para guardar itens vou chegar ao campo de aqui só para você dar uma olhada esse aqui é o seletor de tração além da porta usb aqui e uma tomadinha 12 volts você tem o seletor de tração você consegue jogar ele em 4x4 reduzida 4x4 lock comum de modo automático ou você pode jogar aqui para o tipo de terreno que você está dirigindo neve areia lama e pedra pedra é só para a versão trailhawk as outras versões 4x4 do renegade vai até a lama pedra só para trailhawk porque o trailhawk é homologado para aquela trilha rubicon lá dos Estados Unidos e realmente um carro bem parrudo e não é para qualquer um encarar aquela trilha teto solar como eu disse ele é removível aqui na frente também você consegue remover os dois e ter um bom um aspecto aqui dentro e além disso ele tem comandos elétricos abertura e fechamento normal e bascula também bem interessante aqui a iluminação para os dois lados você ilumina por aqui e o espelho do parasol também com iluminação carro bem acabado para quem gosta de apertar painel macio aqui no meio e central multimídia vamos lá rádio dele essa versão aqui tem um sistema de som com 500 watts ela é bem forte realmente tem bastante alto-falante aqui dentro vou ficar te devendo no texto eu trago informação melhor de quem é o fabricante além do rádio você tem informações de mídia você conecta telefone ou seu pendrive ou seja lá o que for ele tem uma porta USB aqui e outra porta USB aqui dentro navegação você tem a navegação da TomTom ele te mostra onde você está exatamente telefone você consegue conectar o telefone por bluetooth normal e o more o more aqui ele mostra bússola relógio informação de áudio que você está tocando aqui e além disso tem as configurações que você consegue alterar inclusive configurações do carro para poder melhorar para poder melhorar sua utilização além disso esse carro tem parque assist quando você pressiona pressiona de novo aqui quando você pressiona perdão quando você pressiona esse botão ele muda ali a informação ele tem parque assist tanto para a vaga de baliza perdão parque assist é tanto para a vaga de baliza tem que mudar aqui ou para a vaga de shopping e ele também tira o carro da vaga se você precisar beleza o problema é que para a vaga de shopping eu testei aqui foi bem difícil arrumar uma vaga que esse carro aceitasse parar porque o parque assist apesar de ser útil ele acaba não sendo tão útil assim até porque o carro tem sensor de estacionamento para todos os lados então não tem necessidade de utilizar só em casos muito extremos ou para se mostrar e aqui câmera de ré quando você gira o volante ela vai te dar o ângulo que vai além disso como eu mencionei sensor de estacionamento por todos os lados faz dele um carro apesar de grande bem fácil de manobrar beleza galera estou ficando por aqui daqui a pouco eu trago para vocês a avaliação dele em movimento um pouquinho diferente hoje um abraço amigos do direção assistida carpante news tudo bom então depois que a gente já fez a passagem externa aqui da filmagem do carro vocês puderam dar uma olhada no interior já falei bastante sobre o modelo vamos dar uma passada aqui só com ele em movimento teste diferente do tradicional a gente está aqui passando um caminho fora de estrada leve bem aqui ainda do que o Renegade pode fazer mas bem interessante você passar que você pode sentir o comportamento dinâmico do carro principalmente na questão da sua suspensão e da sua capacidade de absorver o impacto em situações desse tipo bom comportamento dinâmico o Renegade traz principalmente na na sua suspensão essa versão train haul que ela traz uma suspensão mais parruda a altura do solo em relação as outras versões 4x4 foi elevada passou de 20 para 22,5 cm do solo isso aí capacita ele para uma maior capacidade maior para encarar melhor caminhos off-road bem mais críticos e complicados que esse aqui e também ele tem o pneu Pirelli Scorpion ATR de fábrica também é um pneu que tem se não me engano 50% de capacidade off-road então isso aí também melhora para quem vai pegar aquela trilha no final de semana evita que o carro fique agarrado e também além disso além da sua capacidade fora de estrada o carro também é muito bom na estrada no asfalto porque a calibragem de suspensão apesar do carro ser alto a suspensão segura muito bem evita a rolagem da carroceria então o carro tem uma entrada de curva boa ele tem uma estabilidade muito boa o pneu também garante uma boa estabilidade e além disso a carroceria não rola nem na curva nem na frenagem então é um carro com uma dinâmica bem segura bem neutra para você dirigir e apesar da tração 4x4 que ele tem a tração 4x4 é sob demanda então em uso na rua na cidade ou na estrada com asfalto você não você não está em modo 4x4 o carro vai estar com tração dianteira e ele só entra na tração 4x4 se ele detectar que a roda dianteira girou em falso 180 graus já é o suficiente para entrar a tração 4x4 ou você pode modificar por aquele seletor ali de tração você pode modificar e pegar selecionar a tração integral o tempo todo não é recomendado não é o ideal para esse carro mas para quem desejar não tem problema o carro tem freios muito bem acertados apesar de seu peso elevado 1600 kg os freios são muito bem dimensionados para o carro seguram muito bem o pedal tem boa resposta o carro é realmente muito bem calibrado para dinamicamente e isso casa bem com a proposta do motor porque o motor dele tem é um motor diesel 2.0 turbo diesel na verdade e tem 170 cavalos de potência e o seu torque é de 35 kg é o mesmo torque do Golf GTI é um carro com bastante força e casa bem com o câmbio de 9 marchas o câmbio de 9 marchas ele troca a marcha o tempo todo está sempre te posicionando com uma boa resposta e quando você não precisa de uma resposta tão forte ele também ajuda a botar a marcha lá no alto te ajuda a andar tranquilo economizando combustível o carro é econômico ele fez uma média de na estrada 11 ou 12 quilômetros bonito de diesel e na cidade fez em torno de 9 9,5 um consumo bem bem satisfatório considerando que o diesel é mais barato que a gasolina então galera é isso o teste de movimento aqui é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados mas é mais para casar com a proposta do Renegade mesmo vou ficando por aqui conto com vocês lá para o like e para poder curtir a gente seguir o canal da gente aí em breve a gente está voltando com mais carros e em breve o texto também estará disponível lá no Carponte News e fico por aqui um abraço valeu tchau